Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lise, sejam bem-vindos ao meu canal, se inscreva no meu canal, você que está chegando aqui agora, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu comentário, muito obrigado para quem está aqui comigo acompanhando o meu trabalho, me apoiando e é isso daí, realmente a gratidão é profunda galera. No vídeo de hoje vocês vão poder compartilhar de uma conquista minha, no último dia 28 agora do 11, eu pude tocar no programa do Faustão, acompanhando o artista Luan Santana, foi realmente uma oportunidade, algo incrível que aconteceu comigo, algo repentino, o guitarrista do Luan Santana é o Luan Murilo, é um excelente guitarrista, um músico que dispensa comentários e ele precisou fazer um outro trabalho de última hora e ele me chamou cara, para fazer a vez dele, e ele me chamou para fazer a vez dele galera, e eu estava trabalhando para caramba, eu sou músico de estúdio, eu estava num sábado à noite gravando, eu tinha um DVD para entregar para o maestro Alex e do nada cara, o cara me ligou e falou assim, Lise, segunda-feira o Luan está gravando o programa do Faustão e eu não vou poder estar, eu queria que você viesse no meu lugar porque não tem outro cara para chamar, você conhece o repertório, você já tocou com a gente e tal, eu falei assim, cara, e agora o que eu faço? eu tinha vários trabalhos para entregar na segunda-feira e eu liguei para os produtores, liguei para os caras que eu estava gravando, falei, meu, vocês podem esperar, eu vou dar um pulo ali, foi exatamente isso galera, no domingão eu viajei, cheguei lá no programa, cheguei no domingo de madrugada em São Paulo e gravamos o programa, já voltei para Jaú de novo, cheguei em casa na segunda-feira à noite, na terça-feira já estava de novo gravando que nem louco, final de ano é uma doideira para quem trabalha com estúdio e com a graça de Deus, gratidão eterna por isso, porque eu faço o que eu gosto, faço o que eu amo, sou muito grato e queria compartilhar esse momento com vocês esse vídeo é curtinho, são os melhores momentos, fique aí até o final e no final eu quero dar uma dica para vocês, valiosa, de como é que eu faço para tocar com gigs tão importantes como essa, sem ensaiar, entendeu? só tirando a música em casa e chegando e tocando, como é que eu faço isso? Realmente é muito interessante essa dica, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe, por mais simples que seja, tem muita gente que não sabe e o seu aquário musical, o Fernando no violão, Daniel Barbosa na bateria, Lizzy na guitarra e Daniel Felipe no baixo galera quem gostou joga a mão e faz barulho eu quero que você que está em casa nesse momento, joga a mãozinha no céu assim, junto com nós aqui ó vamos lá, estamos aqui, passando energia positiva para o universo inteiro, abre o coração e solta a voz galera, e aí, curti os melhores momentos, é coisa curtinha ali, mas cara, foi muito legal, muito especial tocar no programa com o programa do Faustão, cara quem que não conhece o Faustão, né? Foi muito legal, a galera da minha cidade falou, pô Lizzy, você tocou no Faustão? eu falei, cara, toquei, nem sei como, foi tudo tão rápido e foi muito legal, mas galera, eu acho que a grande moral da história é o seguinte, nunca abaixa a cabeça diante dos desafios tipo assim, quando comecei minha vida profissional, eu sempre estive diante de grandes situações onde a vontade de falar não era muito grande, pelo medo, sabe? De ter que chegar e tocar é exatamente isso que aconteceu todas as vezes comigo uma vez eu fui tocar com a Elaine de Jesus em Caraguatatuba e era um repertório com várias músicas, eu estava no começo assim e eu tive que ir lá tocar no lugar do Henrique Garcia também e cara, não tinha ensaio, não tinha ensaio, eu era apenas um músico de igreja, cara eu falei assim, e agora o que que eu faço? a vontade de falar não era muito grande, mas eu peguei e fui, cara fui lá e toquei, graças a Deus tá tudo certo já toquei também na igreja da Cassiane, com a situação exatamente igual sem ensaiar, toquei com o pastor André Valadão já abri o workshop pro guitarrista Juninha Fran sempre situações de risco, né? porque a gente sempre tem um medo muito grande de dar errado de passar vergonha, de se queimar, a gente fica com aquela insegurança mas a partir do momento que, por exemplo, no meu caso eu me dispus a ser músico profissional, a pagar minhas contas com a música sustentar minha família, cara, eu não posso me dar o luxo de falar não eu tenho que encarar o desafio só que são os desafios que fazem a gente crescer então, primeiramente, eu acho que tem vários aprendizados que eu posso passar primeiramente, você tem que sempre procurar estar preparado e mesmo quando você não estar preparado você tem que ser corajoso, sabe? eu acho que a gente tem que ser corajoso e encarar encarar de frente a luta você imagina um time de futebol que tá jogando uma Copa do Mundo o Catar jogando contra a Argentina sei lá, a Arábia Saudita jogou contra a Argentina, por exemplo, e ganhou foi uma situação que ninguém esperava Japão ganhou da Alemanha só que você imagina se esses times falassem assim não, a gente não vai jogar contra a Alemanha porque a gente não tem time pra jogar contra a Alemanha a Arábia não vai jogar contra a Argentina porque eu não tenho time mas os caras foram lá, se prepararam e deram o máximo e é exatamente isso às vezes a gente é chamado pra fazer um trabalho e a gente não se sente confortável com aquilo mas não espere se sentir confortável porque normalmente a gente nunca vai se sentir confortável na verdade a gente tem que ser guerreiro mesmo e partir pra cima e a dica que eu quero dar pra vocês falando sobre música é muito simples, porém difícil de executar todas as vezes que eu entrei numa situação como essa eu sempre fiz questão de pedir o repertório organizar no meu celular tirava as músicas tem a parte da timbragem que isso é uma situação que vocês já sabem como é que é meu processo que eu já tenho vários vídeos falando sobre timbre então graças a Deus eu ganhei experiência com isso então eu sei timbrar, eu timbro beleza mas a parte mais difícil, sem dúvida por mais que você seja um bom músico mas você toque demais, cara e por mais que a música pareça ser simples quem toca, quem é músico sabe do que eu tô falando a parte mais difícil é você chegar pra tocar sem ensaio e lembrar a hora que a guitarra entra a hora que a guitarra não entra a hora que entra o solo a hora que dá um break a hora que faz uma convenção vamos ser sinceros você pode tocar o Young Malmsteen, cara mas se te chamam pra tocar qualquer coisa como o Luan Santana, por exemplo ou qualquer outro que nem eu toquei com o André Valadão não eram músicas difíceis mas o grande a grande sacada do profissionalismo é o cara que chega e consegue tocar não atrapalhar a banda não atravessar a banda errar uma convenção ou não brecar na hora que precisa brecar ou na verdade brecar errado parar na hora errada sabe coisas assim e qual que é o segredo pra você realmente limpar esses problemas primeira coisa você tem que separar o repertório e tirar a música esse é o meu método é óbvio tirar a música mas não é só tirar a música ela tem que eternizar ela tem que entrar em você a música e como é que eu faço isso? eu uso a minha imaginação, cara eu tiro a música e eu uso uma técnica que chama eu não sei o nome certo disso que na verdade eu já ouvi alguns caras falando sobre isso mas eu nunca estudei de verdade isso mas eu tenho isso comigo é o lance de visualização eu visualizo por exemplo tem um solo de guitarra eu visualizo aquilo na guitarra eu fico pensando como se estivesse tocando eu tirei ele e eu visualizo ele na minha mente tipo assim eu consigo ver exatamente o que eu tenho que fazer e aí eu começo a escutar o tempo que eu puder aquilo que eu tenho que tocar então eu tirei a música eu fico com essa música no celular e toda vez que sobra um tempo eu coloco no meu fone e fico ouvindo a música e imaginando eu tocando a música eu estou ouvindo o som e tocando ela pra você ter uma ideia eu fiz cover do Queen por exemplo numa época que eu trabalhava numa loja eu gravava nas horas vagas e eu ainda tocava as músicas do Queen com uma banda é claro que a gente ensaiava só que eu não tinha tempo pra tirar então no pouco tempo que eu tinha eu ia lá e tirava as partes principais tirava a música tirava o solo e depois eu ficava com essa música na minha cabeça ouvindo a hora que eu podia eu estava de carro eu estava ouvindo e imaginando às vezes eu estava no caminho para um ensaio imaginando o solo eu fazendo o solo na mão e imaginando ouvindo e imaginando foi uma técnica que eu meio que acabei eu acabei evoluindo eu desenvolvi essa técnica sem querer no lance de tipo assim vai lá e faz você tem que fazer então assim na porrada eu acabei desenvolvendo isso então é uma dica muito legal tira aquele tema de guitarra que você tem que fazer na igreja no domingo por exemplo tira ele e começa a imaginar ele na sua cabeça e começa a ouvir a música e se enxergue você tocando aquilo vocês não tem ideia de como isso pode fazer diferença e pode ajudar você a ter uma performance melhor ou talvez perfeita foi o que aconteceu comigo é claro que quanto mais você faz melhor fica então cada situação é ímpar teve situações que eu tive que ter uma dedicação extrema teve situações que as vezes não dá pra ter tanta dedicação mas mesmo assim eu uso o mesmo método eu tiro eu imagino e eu ouço e eu faço muito isso quanto mais eu faço melhor fica a performance a tocada principalmente quando você toca com uma banda sampleada com um clique isso pode ajudar muito galera não se esqueça disso separe o repertório coloque no seu celular tire a música tire as notas tire a harmonia agora comece a imaginar e ao tempo que você está imaginando ouça o máximo que você puder ouça a música músico tem que ouvir música eu conheço pessoas que não são músicos que ouvem mais do que o próprio músico galera vamos pra cima vamos evoluir tamo junto vamos pra cima